O que é que houve? Essa favelada... Acabou, Gabo. Eu me esperei por esse dia, meu irmão. Vem cá me dar um abraço. Eu me esperei muito por esse dia. Desgraçado! O que é isso, cara? Isso é meu presente do carinho pra você, seu caralho! Você acabou com a minha vida, desgraçado! O que é isso, cara? Você tá barulho com isso? É burro! Eu já falei pra senhora, não fala. Fala, não sei. Fala! Sem escândalo. Olha pra mim. Mãe, vem embora! Vai embora! O que é isso? 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 Fora! Eu vou salvar meu filho no mar. E a noite, seduzi as filhinhas. Ela é minha mulher. Ela é a mulher da minha vida. Bate, português Pode bater Bate, mas não vai adiantar Ela me ama, ela vai ter um filho comigo Um filho português Um filho, a gente vai ter um filho, a gente vai ser muito feliz E se a Nina não for comigo, ela vai ser de mais ninguém Competente! Seu animal, seu imbecil, um estúpido Opa! Opa! Ele pediu Vicente Vicente Vicente, para! Venha, assista! Senão o que? O senhor que pediu O senhor me paga Vicente, vamos embora Desprezível Você me para, família Vamos embora, Vicente Vamos embora Você nunca mais Tão jeitosa O filho que você adotou, Dante Que se abandonou, sua mãe Por sua culpa Foi você que me zolou Vamos embora e vamos embora O senhor?! Salve Que se abandonou, sua mãe Deixote Se abandonou Sua mãe Obrigado.